Eu sou a Emília e vou cantar um da Ana Paula. Os seus cabelos desenham cada detalhe num toque de amor aos olhos do Pai. Você é uma obra-prima que lhe planejou com suas obras, mas pintou a cor de sua pele. Os seus cabelos desenham cada detalhe num toque de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não veja mais. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não veja mais. Nunca deixe alguém dizer que não é querida. Antes de você nascer, meu sonho com você. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não veja mais. Nunca deixe alguém dizer que não é querida. Antes de você nascer, meu sonho com você. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Você é uma obra-prima que lhe planejou com suas próprias mãos pintou. A cor de sua pele, os seus cabelos desenham cada detalhe num toque de amor.